Vamos subir Thiago A gente está bem no meio Errubei Parou Parou não? Agora parou Parou do outro lado Eu não tenho mais Eu não tenho mais munição Recua pô Prato Eu vou Eu vou pegar a luz desse cara aqui Não foi o Thiago aqui não Thiago Tá A gente tem uma mira boa ai Tem não Vou pegar pela direita aqui Thiago, vamos lutear as casas juntos, pode lutear pela frente, pode começar a lute aqui Não, tá lá ainda Então sai daí Sai ainda Tem capacete lute aqui ou não? Ah lá, entra a árvore lá Tem um aqui Pode ir Tem um monte de anéis Aceito, aceito Já tem uma escada Tem cor gripe aqui, triangular Já tem Amigo dos caras aqui, com certeza Tem cara... silenciada Sai daí, sai daí Tem cara silenciada perto Tô procurando ele Tá aqui na esquerda, ele tá na esquerda Sentido do morro do... do... Pode ir? Sai daí, sai daí Sai daí Já Já achei Já, já achei Cadê? Ele tá no... é 300 atrás de um árvore Achei ele Acertei 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 outra Tu pega, tu pega ele Não, não Sem visão Agora tu tem visão Correu Correu não Ah, eu tô vendo Correu sim Quando eu falar com o Correu Você me respeita Analisa aí Vamos ver se ele vai sair vivo dali Analisou? Aham Cara Bora Bora Só no loot dele Você acha viável ir no loot dele? Acho que não rola não Eu acho que ele é parceiro dos caras que... Que estavam... Sai por trás aqui Tiago Ah, o cara tá aqui ó Já vi Já vi, já vi Tá na árvore na árvore Que que foi? Tá 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 pra eu fazer? Vou pegar essa casa dos dois andares aqui Esse cara eu acho que tá querendo Na boa Aqui a porta acho que foi explodida Pega, eu tô dando uma volta Pra sair de cá O time a gente precisa reagrupar É C Mas não é pra gente não É melhor a gente guardar eles Vamos dar uma volta por aqui, você vai mostrar pra ver se tem cara Tá Tiago, vamos atravessar e pegar essa casa no grande aí no 9-5 E a gente espera eles chegarem nessa casa aí Eu amei Olha aí Ele tá ali? Ele tá fundo do time Uou lensa daquele lá, beleza Com a blade assim Sem nada Só era ele mesmo Era? Pra derrubar pra 3 Era só uma mira mesmo Tinha alguma mira a ele? Não Tu não pegou só o capetei não, tu pegou a mochila, tu pegou aquela porra toda, velho Toma aqui, tu vai querer a mochila 3? Eu quero uma mira Mira porca? Não, qualquer mira, pode ser, a cara tava dizendo de que mira? Se tivesse tava dizendo, não, tava com a mochila porca, mira bosta Então bora, vai usar Tem mochila 3 aqui, Fran A casa que tava fechando o Thiago Não, tá vendo mochila 3, cara Tem que ser a zona da frente Ué Então bora vazar A gente pode marcar esse outro drop aí, ó, pra pegar um zap pro Thiago Vem comigo Não, o drop tá lá atrás Não vai pra cá Tem que ir andando? Sim Sem gritafra Você vai olhar isso, eu vou só te cobrir, eu tô com a mira longa Oi, oi? Você vai pegar e eu vou te cobrir E tem carro, tem carro, tem carro Eita porra, passou do meu lado Tô voltando a ser Não, relaxa, tô até lá Continuando reto Continuando reto, continuando reto Vai Ele vai parar A gente tá na safe, a gente tá na safe ainda Meu Deus, Fran, para de querer descer no carro, velho Para com isso Meu Deus, Fran, para com isso Sim, mas se você não tivesse matado dois, eu tinha te matado Você tem que entender que não é parar pra trocar tiro É continuar andando Não, mas o cara tava me seguindo e fazendo o que, nervoso? Continuando, continuasse andando Você parou, passou em cima de um morrinho, tava de moto Você ia andar mais rápido que eles, pô Não, ele morreu, deu bom, pô Então você diz que deu bom Tá, mas a questão não é dar bom, a questão é fazer certo Não, a questão é se juntar Galera, recompõe o que tem de loot, pega e já volta Eu vi carro no 120, Thiago, isso, isso Se eles passarem nessa rua, a gente prega bala? Se passar perto da gente, sim Cara, era quantos no carro? Sei lá Ah, tá aqui, tá aqui Tô vendo, tão indo lá para o... Pra onde? Pra onde? No campo, olha, tem mais um... Tem Cabe o custo daí e vem comigo e depois se vem Se tiver quatro tios aí, pega uma para mim Vem comigo, Thiago Ah, peguei já aqui Deixa eu só de AR Você tem quantos para me socorro, Thiago? Pega aqui, ó Mais um aqui, ó, dropei Esses tiros... Essa casa aqui na minha frente está luteada já Ah Isso aqui é a questão Deixa eu saber se foi luteada rápido Se o Neguinho avançou por aqui A gente devia... Vamos ficar parados nesse segundo andar nessa casa aqui por enquanto A gente precisa ouvir mais barulho É, tá bom, tô sentindo sim Ah Tem muito cara aqui, vamos botar pra eles Tem cara aí, né? Tem, tô vendo Tô vendo, ele tá aí, tô vendo Não sei, não, acho que ela pode ter que não estar lá perto, cara Aquela casinha está à frente Não está? Não estava Não estava Não, ele não veio Está atrás de uma árvore nas casinhas ali Para, fica parado, Thiago Atrás de você Isso, isso, isso Deixa passar, não dá tiro ainda Passou por 150 Foi pro S Perdi visão Ele passou bem na minha muretinha aqui Agora eu perdi visão Derrubei Ou finalizei, sei lá Eles estão no campo aberto lá no 65, Thiago Esse cara aqui parou de fazer barulho muito rápido Agora eu não sei se ele Estou indo embora, Fran Vamos embora pra eles Entra no carro e vamos embora pra eles Pode trocar É campo aberto aqui, onde eu marquei Vou fazer o seguinte, Thiago Vamos abrir pra cá Pode pular aí Vamos pular aí Vamos pular aí, vamos manter a esquerda aqui Vou manter a esquerda aqui A gente vai ficar nesse prédio aqui Do outro lado Do outro lado foi luteado Aqui não foi luteado ainda Pega mais um aqui, Thiago Pegou? Tá aqui o primeiro socorros aí Acho que não Tá aqui aí, pô Ah, tá aqui Agora aqui a gente tem que observar Vai ter gente muito perto Primeira quadra aí, Fran Isso Fran, tem primeira quadra aí Ela caiu ou não? Não Na minha frente, Thiago Na minha frente A casa vermelha é na minha frente Segundo andar A casa... Tá... É, se ele subiu É a casa vermelha de três andares É, mas eu tô vendo Pra... Se ele subir, a gente tira? Como é que é? Se ele ficar parado Pode dar bala Se ele ficar parado Pode dar bala Eu não sei se ele me viu Sem querer aqui Eu acho que não Tá na escada aí Que marcou a parte Tá na escada É, tá na escada Não, ele tava Eu tinha marcado o campo aberto, cara Tinha um tiro aqui Agora eu não sei Tá me ouvindo agora? Sim Ele tá na escada, cara Eu te vi Pode ter cedo Pode ter cedo Tô vendo ele mirar Tá mirado aqui Tem por que Abogou isso aqui? Ele vai ter que vir pra gente E a gente vai ter que sair daqui também Tem que dar um spray nele, cara Eu acho que tá ótimo Ele se mexeu? Boa, moleque Boa, moleque Vambora Esquece o luxo desse cara Se embora Vamos pra safe Toma aqui Toma aqui, Fran Toma aqui, toma aqui Toma aqui rápido Ele tava parado? Ai, valeu Bora Bora, bora Ele tava parado, Thiago? Tava, tava parado Não, não vai lutear não Não tô luteando não, tô indo por aqui, pô Tá vendo a casa luteando Fecha a porta aí, vamos lutear ainda mais um pouco A gente já tá na safe Você tem 5,5 mil sobrando aí ou não? Tenho 30 balas aqui Eu tenho, posso dar Tá então beleza Tô sem luxo na verdade, só tô com 50 munições De 762 Pega aqui ó, pega aqui ó Me dá 5,5 mil Valeu, atrás de você, isso Vamos continuar, a gente vai ter que ir Lá pra cidadezinha galera, esquece o postinho Tô ouvindo o carro Tô ouvindo o carro Não tô ouvindo ainda Eu ouvi só o arranque Não é bug não? Não, negativo Não Tem medo pro Thiago e Fran? Não Dá uma 4x, porque ele já tem uma 8 Vou te dar uma 4x aqui Thiago Tá com a ticpads da Sniper? Não 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 Alguém tá com a ticpads da Sniper aí? Não Tem mais gente que o Ponchic viu? Tá aí, tá aí Não é pra gente, tão tretando lá A 150 e 65 Eu vou te ver essa casa aqui, eu vou te ver essa casa aqui, porque essa casa vai ser um bom local pra pegar esse cara de Pochic Isso Cada um fica numa casa do segundo andar, um do lado da rua e o outro lado da rua Eu não acho bom Eu preferia ficar esperando esse cara aí Cidade Alagada Cidade Alagada Cidade Alagada Cidade Alagada Pra cá Tá Tá Eu vou pegar aqui, eu vou pegar o prédio de 3 andares aqui O Poco Pants Vocês poderão pegar a casa de terraça talvez Sim, eu vou pegar aqui a frente Para aí, 40 a gente perece né É, tô 46 aqui Tá O Poco é 46 aqui O Poco é 47 aqui Vamos ver Não é uma bosta Esse canto aqui é bom para proteger a costa, mas acende Aqui é bom, aqui é boa Tá de boa O Pants Aí quem vai vir de Ponchic vai te pegar daí Se poder ser É, não, eu tenho que ficar mais no canto Exato Se bem que o cara vai ter muita coisa para olhar ao mesmo tempo Isso é de uma coisa Só olhar o morro de trás aqui que vai vir cara de pochic É, eu tô fazendo isso Fechou pra gente Pode Tira a marcação de lá, galera Tira a marcação do mapa aí Por favor Esse avião vai passar na minha cabeça Droppou lá no 300NW É mais pras ruínas Mas as ruínas estão fora da safe Droppou fora da safe Alguém tá silenciado? Só pra ver Só pra saber se eu escutar um barulho de silenciador É, tá caindo ainda Eu não vou ter visão Tá depois da árvore Tá, eu vou olhar agora Você pode ir bem pela direita Bem pela esquerda Opa Tem um cara lá Aquela casa que a gente luteou Nervoso Tá, eu vou Tô pegando posição aqui Ficou olhando lá Lá no ele Tá parado Tô vendo Pode dar, pode dar Se você tiver silenciado pode dar Eu tô mirando ele aqui também Boa Linda 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 E tem outro do outro lado da rua Do outro lado da rua tem um Não, aquele ali era o capacete dele Ele me acertou um também Já me viu Só que ele tipo Mas ele se fodeu e você não É, como eu derrubei ele Ele não vai contar o dano dele Não O gajo tá comendo Eu não tô vendo ninguém No campo aberto ainda Voltei pra cá Beleza Ó, ele tá lá de novo Tem um carro Tiago, o carro vindo W285 W285, Tiago Campo aberto aqui, ó Tá vendo na árvore Na árvore Isso Ele ficou paradão Olhando pra mim Deixa ele chegar Deixa ele chegar Tá, eu acho Deixa ele chegar Deixa eles saírem E virem pra gente Mas ele faz Ele dá a volta pra direita Estou vendo Já tô aqui É 300, já Tô vendo 300 Fica olhando lá, Fran Fica olhando lá Tem três olhos no mesmo lugar Pode ficar olhando lá Eu sei, mas a parada é que Eu não posso ficar ali Levantando ali Porque eu vou tomar do cara Então, só fica olhando só Você não vai pôr a cara Pra trocar com ele Nossa, fechou pra gente de novo Meu Deus Agora a gente tá tomando coxinha Fica olhando essa Aqui na frente do W285, cara A gente vai ter que correr pra gente Pode dar Pode dar Pode dar Pode dar Eles já vão suspeitar Que a gente tá aqui, cara Então não tem muito De silêncio Que tem que fazer Aqui ó, tá no W Não, ele saiu de lá Tá vindo pra cá de novo A gente tá tomando de alguém Esse cara pode atirar na gente Sabia? Boa, Thiago Linda Tem mais um Alguém tem gravado? Eu tô preocupado com esse cara lá A gente vai ter que ficar lá Olhando lá E o que ele vai desligar Vou olhar aqui na frente E olhar aqui O que ele vai desligar Só toquei a smoke ali Pra chamar atenção Pra esse canto deles aí Só cuidado com a montanha Tá, Thiago? É de poxinque Eu não tenho mais gravado Só tem smoke Já vi o outro Pode dar Pode dar Tá no W Deitou Deitou Atrás da pedra? O menor morrinho O morrinho da frente Isso aí Isso aí Isso aí Granada Deve ser smoke Eles vão correr pra cá 40 segundos Já brigou É, os dois tags juntos Os dois tags juntos Tô morrendo Do 285 Não tem nem pra falar Que eu tava com a cabeça Não tem nem pra falar Agora tá lá Ainda tá distanciado Abre 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 Ah, tá Tá, tá Beleza, então Desce, desce Desce rápido Desce rápido Fica parado Fica parado Boa Dez segundos Vai ter gente Correndo pra nossa casa Nervosa Morena Boog vindo Capotou Derrubei O cara roubou minha kill Roubou minha kill Tiago Tiago Se liga aqui Morreu Tiago Se liga aqui Eles vão correr pra gente Ó, tá correndo Tá correndo Eles vão ter que sair da montanha Deixa eu vir Vou sair da montanha Você dá tiro O cara caiu de capa 3 e ela não matou no capa 3 Então Ele tá no 3, 4, 5 Esse gás é fudido aí Tiago Acho que não vale a pena não É nessa primeira árvore aqui Ó, no 3, 4, 5 Sacou? Não vale a pena não Ah, esse gás é fudido Faltou um Faltou mais 8 aí Segura Segura a onda Que time Tinha tiros lá do topo da montanha Lá no 65 Então tem gente post-tink Vamos tentar abrir pela esquerda aqui E pegar Pra cá, ó Pode ter pego pra cima, né, cara? Pode, pode Mas vai ter, vai ter Em cima do morrisinho aqui É um local bom Só que vai ter cara, velho Eu já vi os caras da casa, ó Olha se tem um 4x pra mim aí, galera Só tem 2x Ninguém tá olhando o x Pode ser 2x, é Você precisa encontrar comigo Eu tô aqui embaixo A gente pode ir Na hora que o gás começar a andar Vai ficar muito apertado Vai 30 segundos 30 segundos 30 segundos, 30 segundos, time Já tô descendo aqui Um pênis quilo daqui Vai ter cara na direita O cara das casinhas Lá vai estar na direita Tá ruim, tá ruim Tá ruim demais isso aqui Tá ruim pra caralho Quer dizer, vai estar ruim pra todo mundo Mas quem tá na árvore lá Nossa frente aqui, ô O Punisher Vai ter cara Tá na nossa direita Aqui vai ter cara Alguém tem granada de fumar? Solta que é a irmã Aqui ali só Vai ter nego abraçado em árvore Eu tô olhando a costa já Eu tô olhando a costa aqui já Eu tô olhando a lenço Quando eu morro Linda Vai pra dia Vai pra direita Vai pra direita Atrás da árvore Matei ele Tem outro amigo Ele tá lá Vem na paradinha do circo Lá em cima do morro Lá no topo No topo No topo É Lá no Mas tem muita gente Viva ainda Cuidado Vai ter gente perto de vocês Vai ter gente perto de vocês Vai ter gente aqui pra cima Vai vai nervoso Cuidado aí Tem muita gente Viva ainda Faltam seis Vou ver uma granada aqui rapidinho só Chegou Do X tá comigo ainda Depois eu pego Quanto der Silenciado de algum lugar Não sei É do 120 É assim Algum lugar aí 105 Achei Boa Tem mais gente Tá tomando 105 Tá tomando 105 Achei Me deu capa Viu? Sim 15 segundos Ah, me deitaram Me derrubei Boa, The Puncher No E, nessa árvore no E aqui, Thiago Na árvore no E Lá em cima Lá no topo também No 75 Olha o gás comendo Lá no topo Lá no topo Isso aí, time Isso aí, time Falta um Lá no topo Não é C Não é C Não é C Vamos Confia na Cal, Fran Porra Caralho Tava ruim Tava ruim pra todo mundo Não, o melhor Que a gente tá chegando No final, cara Com o time todo vivo, cara Isso É porque eles Eles tretaram Lá em cima Agora a gente pode fazer uma leve aí Quem quiser cair em escola Foda-se Não, vamos continuar treinamento Não, mas você faz Não, calma É pra não ficar sobrecarregado o estresse Você faz dois sérios Um você faz uma coisa mais É Não, porque senão a gente perde Dois sérios de pacal E um pra treinamento de curta É porque você quer treinar Você quer treinar Tiro Em situação de estresse Então você vai ter várias pessoas Numa situação Em que você tem que treinar a mira Tipo O Thiago Uma atrás ele disse Porra, minha mira foi pro lado esquerdo Em cima do negócio Tem que treinar Já tem que já Deixar preparado a visão Em cima do ombro Pro lado que o cara gosta Sei se você gosta de atirar Pelo ombro da esquerda Pelo ombro da direita Sei lá Tem que treinar isso também Isso aí é um Acho que o negócio precisa ser treinado